Então, nós somos criados, somos emanados desta fonte criadora, fazemos a nossa trajetória, a nossa experiência, todas as nossas vidas, com toda a nossa consciência, e quando já estamos suficientemente experientes, retornamos, retornamos à casa celestial de onde saímos. E lá, lá para onde nós vamos, isto é, retornando para esta fonte, é lá a casa dos puros. Então, a pureza absoluta não é aqui, a pureza absoluta é lá, na nossa fonte, e é para lá que vamos. E uma das condições para que você retorne, uma das condições é você ser simples e humilde, porque aí você vai conseguir ser casto.